Olá, pessoal! Vamos à quinta parte, talvez a final, provavelmente a final, do vídeo da tradução do Andrew Price, como fazer a terra. E agora nós vamos acrescentar alguns efeitos que ele colocou e propôs para se fazer uma melhoria nesse trabalho. E vamos começar aqui. Paramos aqui no quarto vídeo. E aqui nós vamos colocar o color balance. E vamos colocar aqui para fazer alguma junção, alguma integração entre essas duas partes, o fundo e a frente. E vamos ver como é que isso pode acontecer. Ele coloca esse nó e coloca um azul nos tons médios e nas luzes altas. E esse azul faz uma espécie de uma integração. E aí, isso aqui é uma coisa que fica a seu critério, esse tipo de azul. E para você ter algum controle sobre o color balance, você bota um Hue Saturation. Por quê? Você tem aqui o item Saturation e você pode controlar a saturação. Ele vem em 1, você pode diminuir pela metade e você pode observar como ele dá esse efeito Bleach Effect, é um efeito alvejante, digamos. E você pode regular isso aqui com o número que você quiser. Aqui, depois, ele propõe que você ligue esses efeitos aqui ao original. Então, você tem que pôr um Mixed Note, um Color Mixed, desculpe, e ligar esse aqui, aqui, ops, esse aqui, aqui. Porque aqui você também tem controle no FAQ. Fazendo a integração, você tem controle no FAQ a respeito da intensidade que você queira. Pode ver que tem uma diferença sutil, mas é uma diferença e fica interessante. Faz. São pequenas diferenças que, às vezes, fazem toda a diferença a respeito do assunto, porque eles acabam promovendo e dando uma integração melhor no conjunto. E depois, aqui, ele propõe que você ponha um outro nó RGB Curves. Então, Shift A, RGB Curves, aqui. Por quê? Essa curva, dependendo da forma como você trabalha ela, ela dá uma diferença interessante, dessa forma como ele propõe. Por exemplo, se você clicar aqui e abaixar um pouquinho, você promove um pedaço mais escuro. No entanto, se você clicar mais ou menos aqui e erguer um pouquinho, você promove uma claridade para o lado de cá. Aí, fica a seu gosto também você aumentar ou diminuir esse tipo de iluminação. E, depois disso, ele junta, fazendo um novo grupo com esses quatro nós. Ctrl G, novamente, e você pode ir para a outra forma clicando em Tab. Aqui, novamente, são duas entradas, não há necessidade. Veja bem onde elas estão ligadas, porque se você eliminar uma, ela vai desligar uma das duas. Então, uma está ligada em Heal Saturation, a outra está ligada aqui. Então, vamos eliminar aqui, ela desligou essa aqui. Então, vamos pegar essa aqui e colocar de volta para cá, para manter o mesmo efeito. Então, vamos voltar para Tab, vamos voltar para o original e vamos colocar desse lado aqui. O próximo passo é fazer uma espécie de um brilho, um glow, em torno da atmosfera. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, voltar para a forma padrão, o default. E aqui, a gente quer, segundo o que ele falou, que a gente tenha uma espécie de um brilho de uma névoa. Tem a Reis, que já foi feita aqui, foi feita no Sol, é lógico. E aqui, uma espécie de glow. Para isso, a gente procura a esfera Atmo. Vamos fazer essa modificação em torno de Atmo. Selecionando esta esfera, a gente vem aqui e vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com o renderlay. Nós temos a primeira, a renderlay, que é essa que está colocada aqui. E a gente vai colocar mais uma. E nessa, a gente vai colocar o nome de Atmo. Vamos manter o mesmo nome, para não haver engano. Nesse caso, a gente vai passar essa layer para a segunda layer aqui. Então, antes disso, vamos fazer o seguinte. A gente deixa isso aqui selecionado e clica aqui, porque a gente vai lidar com essa layer aqui. Esse pedaço de renderlay exige um entendimento melhor do que isso seja. No entanto, não é aqui o local para isso ser explicado. Aqui, no caso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, com o Atmo selecionado, nós vamos clicar em M e passar ela para a segunda layer. Pode ver que aqui está a segunda layer. Nós vamos habilitá-la, deixando ela habilitada. Aqui, no meu teclado, eu cliquei naquelas aspasinhas que ligam todas as layers aqui. E aqui, a gente desliga Use Environment, porque nós vamos querer renderizar, mas vamos querer renderizar somente a que está separada aqui. Bom, vamos voltar para cá. Vamos clicar em Compositing novamente. E aqui, nós vamos fazer o seguinte. A gente volta para cá. Agora, Shift e D. Se você observar agora, quando a gente fez aquela segunda layer aqui, se você olhar aqui, você vai ter a layer Atmo. Então, ela está aqui. Não existe nada ainda, porque a gente precisa renderizar para ela aparecer. Então, vamos lá, renderizando. Olha, você pode não estar enxergando muito bem, mas ela está aqui. Então, vamos clicar aqui e a gente vê a layer Atmo separada. Você pode ver que nós vamos querer, com esses nós que ele está propondo, formar uma espécie de um glow, um brilho aqui. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar, entre a layer original e o nó Alpha Over, aqui, nós vamos colocar Blur. Shift e A, Filter, Blur, aqui. A gente coloca em Faust-Gauchon. Faust-Gauchon, Relativo, Y. E vamos colocar 2 aqui. Vamos ver o que vira. Pode observar que você já tem aquele esfumaçado em torno da atmosfera. E é esse, exatamente, o efeito que ele está propondo. Então, agora, a gente precisa combinar essas duas partes aqui. Então, nós vamos colocar Shift e A, Color, Mix. Aqui, entre esse e esse. E esse aqui, a gente coloca aqui. Agora, a gente tenta ligar todas as partes para a gente ver que resultados a gente tem. Pode observar que formou uma névoa aqui em cima e a gente perdeu o fundo. Por quê? É aqui que a gente precisa adicionar Add. Precisa mudar isso aqui para Add. E eu tinha esquecido. Eu tinha deixado Mix. Ok. Próximo passo, então, com esses nós todos. Agora, nós temos esse glow em torno da atmosfera. Nós vamos adicionar uma vinheta. E a vinheta vem aqui. A vinheta é para dar o destaque em aspectos que você queira que chamem mais a atenção. Então, Shift e A. Mate, Elipse, Mas. Que é isso aqui que você usa para você acrescentar a vinheta. Está aqui já uma definição da vinheta. Você pode aproximar. E você pode, logicamente, colocar ela no lugar que você queira, regulando essas partes aqui. É largura e altura. E você quer ponto 4, vamos ver, um pouquinho mais para cá, porque, segundo o que ele falou, ele quer dar ênfase ao sol. Ok. Depois que nós vimos como ficou a vinheta aqui, a gente tem que voltar a fazer a integração com a outra parte. Então, a gente coloca um Mixed Note aqui e aqui a gente liga a vinheta nesse local e a gente clica em Multiply. E aí, não vai ficar legal, porque isso aqui é muito esquisito. Você tem que dar um pouco mais de suavização para essa parte. Depois que você coloca esse Multiply, você pode suavizar a vinheta. Logicamente, não quer que isso aí fique tão pesado assim. Então, vamos lá. Vamos ver. Aqui você tem uma suavização de 20% e você também pode regular. E você veja quanto você quer salientar a diferença. A suavização se dá aqui, nesse lugar. Então, agora voltando ao Multiply, você tem essas partes mais escurecidas pela vinheta que você fez. O próximo passo, depois da vinheta, é você colocar uma distorção de lente, lens distortion. E você vai colocar um outro nó. Então, Shift-A, Distort, lens distortion. Aqui está aparecendo mais uma indicação de nós. A distorção, ele dá um aspecto mais abaulado para a Terra, não tão redondo. A Terra, na verdade, ela é um pouquinho achatada em cima, segundo o que a gente sabe e vê pelas fotos. Então, isso aqui dá esse aspecto um pouco mais abaulado. Se você usar em Distort, pode observar que ele dá esse aspecto mais abaulado. Você pode deixar assim ou você pode pôr a medida, o número que você preferir. Dá esse aspecto de bulbo, barril. Então, isso aqui simula as lentes da câmera. E assim, basicamente, o que a gente enxerga e dispersa, forma uma espécie de franja nas bordas. Vai haver algumas vezes que, quando você coloca Distort, deixa eu até voltar para o ponto 1, pode ser que você veja algumas variações aqui. Ele dá uma encolhida do lado de cá. E se você quiser consertar isso, apareceu sim uma variação aqui, olha. Ele sobe, ele tira um pouco do foco. Você clica aqui e ele volta a preencher essa parte, a esticar. Então, vamos lá, voltar para o ponto 1. E em dispersion, ele forma aquela espécie de franjas que foi falado. Então, ponto 1. Se a gente colocar aqui, pode observar, a gente vê que ele esticou uma porção de informações aqui. Vamos ver. Vamos diminuir bem aqui. Ele esticou uma porção de informações aqui. E é isso que a dispersion faz. Ele faz uma espécie de franja nas bordas. E não é uma coisa muito elegante, mas ele diz que dá sempre um efeito razoável. Então, ponto 3 foi o que ele acabou colocando e acabou ficando assim. E aqui, ponto 01 foi a medida que ele colocou. Então, ela ficou abaulada, mas nem tanto. Ok, esqueci um pedaço aqui. Nós podemos voltar a fazer. Então, a gente pode selecionar a vinheta, blur e esse multiply aqui e fazer um novo grupo. Ctrl G, um novo grupo e a gente tem uma outra arrumaçãozinha aqui. Nós podemos nomear isso aqui, N, vinheta e pronto, está aqui. E depois a gente colocou Lays Distortion, que eu expliquei para você já há pouco. E depois ele propõe um outro nó que se chama Sharpen. Então, Shift, filtro, filtro aqui. E Soften, você clica em Sharpen. Vamos aguardar. Logicamente, é um efeito super exagerado e você pode gostar ou não. Eu não gosto desse tanto, pode ser que você tenha algum destaque. Então, você pode colocar aí uma quantia que você ache razoável, que dá algum destaque, mas também não fica uma coisa tão saliente assim. Mas ele coloca, então, eu estou passando para você. Mas ainda não satisfeito, ele ainda diz que existe mais uma possibilidade, depois desses nós todos aqui, de você fazer mais uma arrumação. Ele diz que é a parte divertida, volta para o início dos nós, que são esses nós aqui. E nessa parte da Layer, da Render Layer, entre o E.D. Mask, que é aquele que nós fizemos, acho que foi no primeiro ou no segundo vídeo, sei lá, e o grupo, e esses grupos aqui, ele propõe de novo um outro nó, que é o Sun Bean. Aliás, é um nó que nós já vimos, mas ele propõe novamente que a gente coloque o Sun Bean. Então, nesse próximo passo, agora a gente vai colocar mais um nó Sun Bean, Filter Blur Sun Bean, que vai ser colocado aqui. A gente vai colocar mais um Shift D, esse aqui. Aqui, a gente coloca... Vamos ver como é que está funcionando aqui. A gente coloca um determinado raio. Como você já viu anteriormente, a gente tem que achar aquela forma que conecte com o Sol. Ponto 2, ponto 3, ponto 5, ponto 71, ponto 72, ponto 718, ponto 719, mais ou menos por aí. Ops, ponto 39, pronto. Agora, a gente pode diminuir ponto 1, essa violência aqui. E agora, a gente mantém esse nó aqui. E depois disso, a gente coloca essa imagem aqui, desse lado, e essa imagem aqui, desse jeito. E depois, esse aqui, esse aqui, aqui, onde ele deveria estar originalmente. Daí, a gente volta aqui e tenta regularizar tudo dessa forma. Coloca no nó final para a gente saber como é que funciona. E você pode regular essa variação, esse resultado que você consegue. Esse resultado aqui, que você consegue. E você pode regular isso aqui por esse tamanho aqui. Então, podemos diminuir, porque não fica lá grandes coisas. Diminuir um pouquinho isso aqui, nesse nó aqui, também. Então, o efeito conseguido é essas luzes puxadas, que ele diz que faz parte do visual do espaço. E ainda não satisfeito, ele ainda coloca mais uma informação. Ele põe um certo ghost effect no node group 2. Mas, um último efeito que ele propõe que você faça é você abrir esse nó aqui, reproduzir esse aqui, shift D, colocar aqui. E você conseguir um ghost effect, um efeito fantasma. Mudar de streaks para ghost. E ligar aqui a esse aqui, logicamente. e aumentar um pouquinho o color module. E para você ver o efeito, você ver esse efeito aqui, você decide como você quer, mais cor, menos cor. E liga ao viewer. E agora, você desliga. E você faz um shift D desse aqui, para você poder ligar esse aqui na saída. Então, volta para a forma total dos nós. E aqui, eis o que você consegue resolver dessa situação. Vamos diminuir aqui. G, opa, seleciona tudo. G, e é mais ou menos isso que você consegue da situação toda. Vejamos, tá? Logicamente, depois você vai fazer a renderização. Não se esqueça de ligar esse nó aqui no Composite. Opa! Esse nó aqui, porque senão você não vai conseguir renderizar. Diminui aqui, e você enxerga o resultado que você consegue. E esse resultado, com certeza, ele vai fazer diferença nas configurações que você decidiu aqui sobre esses nós. Bom, espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido o que foi feito. Qualquer dúvida, você me pergunta. E até o próximo vídeo, então. Tchau. Tchau.